Por que os padres não podem casar? Bom, a verdade é que nem sempre isso foi uma regra. Até o ano de 1139, os padres podiam escolher se casar ou não. Porém, alguns padres decidiam não se casar, se manter solteiro para poder dedicar a sua vida inteiramente às orações e às pregações. Foi a partir de 1139 que a Igreja Católica adotou assim como um regime, não deixando, ou seja, os padres casarem. Se tornou uma regra, uma lei. E os padres, então, não podiam casar. Tal regimento, digamos assim, é conhecido como celibato. Tá, mas qual que é a razão? De acordo com alguns historiadores, a principal razão era a questão financeira, dinheiro. Isso porque a Igreja Católica tinha muitos bens, muitas propriedades. E isso não podia ser passado para herdeiros, como no caso os filhos dos padres. Isso acabou gerando impactos muito negativos em alguns lugares, onde, por exemplo, alguns religiosos não concordaram e saíram assim da Igreja. Como no caso dos luteranos, foi fundada por Martinho Luterano, que não concordava com essa regra de pastores não poderem se casar. E o que ele fez? Montou sua própria igreja, como conhecida como a Igreja Luterana. Em 1965, o Papa VI permitiu que padres se casassem, desde que abandonassem a batina. Ou seja, não permitiu nada. O Papa VI permitiu que a Igreja Católica se casassem,